Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participou hoje no Palácio do Planalto de mais um encontro em defesa da democracia, desta vez com mulheres. Ao falar com as participantes do evento, a presidenta criticou a reportagem publicada na edição desta semana de uma revista de circulação nacional e se emocionou ao dizer que já enfrentou humilhações na prisão, também um câncer, sem nunca ter perdido o controle e a esperança. Eu estive três anos presa ilegalmente, fui torturada, a prisão sempre é uma forma humilhante de tratar pessoas e sempre mantive o controle, o eixo e sobretudo a esperança. Enfrentei, como muitas mulheres nesse Brasil nosso, enfrentam uma doença difícil. Eu enfrentei o câncer, que me debilitou no início, mas que eu sempre disse, enfrenta que você supera. Mantive o controle, o eixo e a esperança. Eu estou enfrentando, desde a minha reeleição, a sabotagem de forças contrárias e mantendo o controle, o eixo e a esperança. Durante o encontro com mulheres em defesa da democracia, as representantes de movimentos sociais demonstraram apoio à presidenta Dilma Rousseff e ao seu mandato. Dilma Rousseff tem demonstrado dignidade, dignidade, compreensão, diálogo, mas sem baixar a cabeça. Tem demonstrado a altaneria das mulheres e do povo brasileiro que querem um mundo melhor. É por isso que nós, do Conselho Mundial da Paz, trazemos nossos respeitos, nós, para nós, os pacifistas do Brasil e do mundo. A paz, ela existe quando existe justiça, quando existe respeito, quando existe a justiça e a busca do diálogo. E nós queremos aqui repudiar a violência que tem sofrido a presidenta Dilma com os ataques machistas, com os ataques racistas. E como minhas companheiras aqui já disseram, quando ataca uma mulher no poder, ataca todas nós mulheres brasileiras e nós temos que repudiar. E quero dizer, presidenta Dilma, nós somos parte dessas mulheres que estamos aí nas ruas dizendo que não vai ter golpe. Numa sociedade violentamente racista, misógina, uma sociedade violentamente machista, nós, mulheres, precisamos ter nome e sobrenome, se não o racismo e o machismo, bota o nome que quiser. Portanto, nós vamos pronunciar seu nome pelo Brasil afora, em cada mulher, em cada menina, em cada mulher na Bahia, da Bahia ao Rio Grande do Sul, da Bahia ao Norte do Brasil. Nós vamos dizer, mexeu com Dilma, mexeu com todas as mulheres brasileiras. Nós, mais velhas, que vivemos o horror da ditadura civil-militar, iniciada com o golpe de 64, voltamos a temer uma escalada irracional de ilegalidades e de ódios que levem à violação da Constituição e, sobretudo, dos direitos humanos fundamentais nela inscritos. Denunciamos todo tipo de saída golpista, assim como os preconceitos e o desrespeito à presidenta Dilma legitimamente eleita. Em outro ato em defesa da democracia realizado na semana passada, a presidenta Dilma Rousseff recebeu apoio de intelectuais e artistas. Para críticos do governo, o recebimento de incentivos via a lei Rouanet motivou a posição desses artistas. Nesta quinta-feira, o ministro da Cultura, Juca Ferreira, explicou que não há fundamento para esses comentários. Na verdade, não corresponde à realidade essa acusação de que artistas são contra o impeachment ou porque são beneficiados pela lei Rouanet. É só olhar a lista. A lista já está devidamente... Ele pesquisou no site do Ministério, da transparência do Ministério, e viu que a grande maioria dos que... Os grandes captadores, por coincidência ou não, são contra o governo, são a favor do impeachment. Todo o comportamento nosso é absolutamente republicano na disponibilização dos recursos públicos. Nós não olhamos para quem se vota aqui, vota ali. Na verdade, a gente tem beneficiado prefeituras da oposição, temos trabalhado de forma isenta com governos estaduais, tanto da oposição quanto da base. Então, essa coisa aí é parte do momento da crise que a gente vive. Se inventa, se mente e se calunia com a maior facilidade. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, lamentou o relatório favorável ao impedimento da presidenta Dilma Rousseff, apresentado em comissão especial da Câmara na tarde de ontem. Segundo ele, o parecer não se sustenta e representa uma ruptura da Constituição. Em primeiro lugar, em relação às preliminares, não se conseguiu responder às preliminares arguídas. É evidente que houve um desvio de poder, é evidente que durante o processo se tratou de assuntos estranhos àquilo que era a denúncia. Isso não foi devidamente respondido e, ao contrário, foi contornado até com situações que, me parece, até agravaram ainda a situação do direito de defesa da senhora Presidenta da República. Por exemplo, quando o próprio advogado da presidenta foi impedido de falar pela ordem, o que lhe é garantido pela lei, pelo Estatuto da Ordem, criou-se mais uma situação de cerceamento à defesa. Então, portanto, o relatório não só não respondeu a esse aspecto, como ainda agravou a situação de ofensa clara à nossa lei. Os decretos têm a ver não com metas fiscais, mas com questão de orçamento. São conceitos completamente distintos. Eu acho que se faz uma baralhada terrível e é lamentável, porque, no fundo, é como se eu tivesse uma conclusão e eu preciso demonstrá-la, ao invés de eu ter fatos para chegar a uma conclusão. O seu relator, possivelmente, já tinha uma posição política acerca dessa questão, esquecendo-se que o processo de impeachment é um processo jurídico-político, para ter análise política eu tenho que ter pressupostos jurídicos, e chegou a um resultado. Eu respeito imensamente o relator, mas manifesto minha emergência frontal em relação a isso. Esse parecer realmente não se sustenta na sua lógica, nos seus argumentos jurídicos, nos seus argumentos técnicos financeiros. Há pessoas que querem o impeachment a qualquer preço. Há pessoas que querem o impeachment, a revelia da Constituição, e tentam encontrar subterfúgios e argumentos retóricos para que isso aconteça. Infelizmente, o relatório do nobre deputado Jovair Arantes, a quem eu respeito profundamente, parece que parte desse pressuposto. Se querem o impeachment e se constroem ou se buscam pretextos para construí-lo. No fundo, é uma ruptura da Constituição, é aquilo que nós dissemos. Impeachment está na Constituição, se ele é fundado em fatos reais e efetivos, ele é absolutamente normal na vida democrática. Mas se eu rasgo a Constituição, se eu crio fatos que não se sustentam, se eu crio pretextos que realmente reforgem a realidade, aí eu tenho, infelizmente, uma ruptura em sono, eu tenho um golpe. O prazo para o pagamento da guia do ex-social referente ao mês de março termina nesta quinta-feira. Os documentos gerados a partir dessa data serão calculados com multa. O ex-social reúne em um único boleto as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas por quem tem empregados domésticos. Para a emissão da guia unificada, os patrões devem acessar a página do ex-social, ex-social.gov.br. O combate ao mosquito Aedes aegypti continua. Até o próximo sábado, escolas, universidades e institutos federais participam das atividades da Semana de Mobilização da Família e da Comunidade Escolar no combate ao Aedes aegypti e ao vírus Ica, nos municípios considerados prioritários para o enfrentamento ao mosquito. A programação inclui vistorias, oficinas, exposições, apresentações culturais e distribuição de material didático. O repórter Leonardo Meira acompanhou os trabalhos em São Paulo. Aqui no Centro Educacional Unificado, o céu jambeiro que fica em Guaianazes, na zona leste da capital, as crianças têm acesso a material didático com informações sobre o mosquito Aedes aegypti, sobre os principais sintomas da dengue, zika, chikungunya. E aqui do lado também tem exemplares de animais que transmitem doenças ou podem provocar problemas de saúde. O Denilson é gestor aqui do céu e vai falar um pouquinho sobre a importância de levar essa conscientização para os alunos. É de suma importância, uma vez que a maioria dos fotos de mosquitos estão dentro das casas. Então é essa garotada, essas meninas, que vão levar para os seus pais, para os seus vizinhos, a forma correta de prevenir a doença. E até agora, quais são os principais resultados desse tipo de trabalho? Olha, conseguimos diminuir bastante os casos, a preocupação da molecada, principalmente aqui no centro educacional. A gente pode ver que eles mesmos procuram os focos de mosquito, temos de ter um cuidado enorme, o pessoal da limpeza, são cobrados por eles. Então mostra que houve um resultado hiperpositivo. As ministras Cátia Abreu, da Agricultura e Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, participaram da solenidade de assinatura de um acordo entre a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Fundação Eliseu Alves e o BNDES, para reforçar as ações do Fundo Amazônia. O acordo é para promover a produção e disseminação de conhecimento e tecnologias voltadas para a recuperação, conservação e uso sustentável do bioma amazônico, apoiando a execução de projetos das unidades descentralizadas da Embrapa. E a produção de grãos da safra 2015-16 deve chegar a 209 milhões de toneladas, aumento de mais de 1 milhão de toneladas em relação à safra passada. O levantamento foi divulgado pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O destaque é a produção de soja, que deve chegar a 99 milhões de toneladas. Quase 3 milhões a mais do que na safra anterior, por causa do aumento da área plantada de 3,2%. O plantio total de grãos cresceu 0,8% em relação à última safra, e deve chegar a 58 milhões e 500 mil hectares. Os números são do sétimo levantamento da safra de grãos da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. Houve redução de 0,6% em relação ao último levantamento, que previa uma safra de mais de 210 milhões de toneladas de grãos. Mesmo assim, a safra vai ser recorde. Segundo a Conab, a queda da previsão tem como causa o clima nas fases finais das culturas, como, por exemplo, o excesso de chuvas na região centro-sul e a falta de chuvas em outras regiões. De modo geral, os números são bons. A gente continua falando de safra recorde, a gente continua falando de aumento de produção. Então, assim, a avaliação é super positiva. Obviamente que a gente tem que olhar com especial atenção para o Mato Piba, que é uma questão climática, que é difícil controlar, obviamente, esse tipo de variável. O Ministério da Agricultura vem dando bastante atenção. A gente vem recebendo as entidades de classe, os produtores, vendo como encaminhar essa questão. A Conab está fazendo uma análise mais detalhada dos problemas. Então, assim, estamos atentos aos problemas, mas a safra é positiva. O IBGE também divulgou nesta quinta a estimativa de 2016 para a Safra Nacional de Cereais, Leguminosas e Oleaginosas. São 210 milhões de toneladas, 0,2% a mais que a produção de 2015. O resultado é diferente ao apresentado pela Conab por causa da metodologia utilizada. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, concedeu entrevista coletiva agora há pouco para comentar uma reportagem publicada hoje por um jornal de São Paulo. Paulo Lassálvia, no Palácio do Planalto, acompanhou a entrevista e tem mais informações. Paulo. Olá, Jaime. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O ministro Edinho Silva rebateu a reportagem publicada por este jornal de grande circulação nacional, em que executivos da Andrade Gutierrez, uma construtora em delação premiada, teriam afirmado que a campanha de 2014 da presidenta Dilma Rousseff, por meio de doações legais, encobriu propina paga por esses delatores e cobrada por esses executivos em grandes obras nacionais. O ministro Edinho Silva afirmou nessa entrevista que é muito estranho trechos de delações premiadas ocorrerem por meio de vazamentos seletivos na véspera da votação de um importante procedimento, que é o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados, que o ministro Edinho Silva voltou a afirmar que é um processo ilegal porque não tem base jurídica. O ministro Edinho Silva começou a entrevista dizendo e fazendo um apelo ao Ministério Público e a membros do Poder Judiciário que impeçam que vazamentos seletivos voltem a ocorrer em relação a delações premiadas, porque isso pode colocar em xeque um processo importante que está ocorrendo no Brasil, que é a investigação de desvios na Petrobras. E também esses vazamentos de delações premiadas acabam sendo utilizados como um instrumento político partidário no Brasil, agravando a crise política. O ministro Edinho Silva também afirmou que todas as doações feitas à campanha da presidenta Dilma Rousseff em 2014 foram doações legais aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nesse caso da Andrade Gutierrez, o ministro Edinho Silva, que em 2014 foi responsável, foi o tesoureiro da campanha da presidenta Dilma Rousseff, Edinho Silva afirmou que os valores médios doados pela construtora Andrade Gutierrez para as campanhas foram os mesmos. E o que é estranho é que para o adversário da presidenta Dilma Rousseff no segundo turno, a doação foi maior do que para a presidenta Dilma Rousseff. E esse vazamento que acabou permitindo que a matéria fosse feita não cita, por exemplo, o senador Aécio Neves do PSDB, que foi o adversário da presidenta Dilma Rousseff em 2014. O ministro Edinho Silva também afirmou que advogados da campanha da presidenta Dilma Rousseff em 2014 já estão tomando procedimentos em relação ao Tribunal Superior Eleitoral para trabalhar com este vazamento dessa delação premiada. O ministro também afirmou que a doação da Andrade Gutierrez ocorreu por meio de transferência bancária, ou seja, de uma conta da Andrade Gutierrez para a conta da presidenta Dilma Rousseff. Então, esse trecho desse vazamento dessa delação premiada, na visão do ministro Edinho Silva, não passa de uma peça de ficção. Voltamos com você no estúdio, Jaime. Paulo La Salva, muito obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. Nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha nas rádios de todo o país, às sete da noite, com a Voz do Brasil. E logo depois, às sete e meia, aqui na TV, no NBR Notícias. Outras informações também em nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.